Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like nesse vídeo caso vocês gostem do nosso conteúdo. Bom, vamos à resolução dessa questão que diz o seguinte, o número de átomos de carbono secundários existentes na molécula do composto metoxetano é, temos aqui 0, 1, 2, 3 ou 4. Para a gente saber, a primeira coisa, para a gente saber o que são a quantidade de átomos de carbono secundários, a primeira coisa é montar a estrutura do metoxetano. Quando a gente vê essa nomenclatura onde existe esse oxi no meio, é uma nomenclatura de um éter. O éter é quando você tem um átomo de oxigênio entre dois átomos de carbonos. De um lado da estrutura, você observa que existe o prefixo met. O prefixo met significa que você só tem um carbono e do outro lado você tem o prefixo et, ou seja, você tem dois carbonos. Aqui onde existe o prefixo et, você percebe também que eles só fazem ligações simples entre eles, por isso colocou-se am com o nosso intermediário, e ou porque a gente considera essa parte final como sendo um hidrocarboneto. Então, só ligações simples entre os carbonos do et e só ligações com átomos de carbono e hidrogênio aqui nessa parte final, que é o etano. E com relação ao metoxi, a gente também tem um átomo de carbono que tem que fazer quatro ligações químicas. Uma delas é com oxigênio, para ser a função éter, e as outras serão com hidrogênios. Então, essa estrutura aqui é a estrutura do metoxi etano. Essa parte aqui vem do metoxi, e essa parte final é o etano. Então, a gente tem o metoxi etano, que é o nosso éter, desculpa, o nosso éter, a função orgânica. Vou marcar aqui o nome da função, éter. E agora a gente vai fazer o seguinte, vamos classificar os carbonos que nós temos na estrutura. O carbono que a gente chama de primário é um átomo de carbono que só se liga a um outro átomo de carbono. Já o carbono secundário se liga a dois outros carbonos. Esse átomo de carbono aqui, ele não se classifica, porque ele não se liga a nenhum carbono. As ligações dele são com oxigênio, hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. Então, ele não entra nessa classificação. Esse carbono aqui, ele só faz uma ligação com o átomo de carbono, que é essa aqui. É uma ligação que ele faz com este outro carbono. A mesma coisa, esse carbono, só se liga a um carbono a partir dessa ligação química. Ele vai estar ligado a este outro aqui. Ou seja, esses dois carbonos que aparecem aqui, são carbonos que a gente vai chamar de carbonos primários, pois só se ligam a um átomo de carbono. Então, carbonos que nós vamos ter aqui, são dois carbonos primários. E eles estão representados aqui, ó. Esse é um carbono primário, esse é um carbono primário. Carbono primário só se liga a um outro carbono. E aqui eu tenho um carbono que não se classifica. A questão eu queria saber sobre o número de carbonos secundários, que seria um carbono que se liga a dois carbonos. Vou colocar um exemplo aqui embaixo, ó. Esse carbono aqui está ligado, sei lá, a dois hidrogênios e a dois carbonos. Então, esse carbono do meio, ele é um carbono secundário. Esse sim, se liga a dois carbonos, por isso secundário. Como nós não temos nenhum secundário, então letra A, zero carbonos que nós temos aqui como sendo carbonos secundários, tá bom? Terminamos aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, espero que tenham compreendido passo a passo da resolução dessa questão. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link dessa aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento do nosso canal. Um forte abraço e a gente vai se ver na próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau!